É, mandou 20 mil beats? Propaganda. A gente vai ter que ler todos? É, tamo quase acabando, mas você não precisa, você pode só ir embora. Você pode só ir embora. Já peguei uma intimidade aqui. Não, você pode só ir embora, relaxa. Caramba, é isso que vocês falam, hein? Nós falamos? É, bom, nosso trabalho, pô. Pode levar. Tchau, tchau. Valeu, Nath, obrigado aí pelo canal. Valeu, Nath, é nóis. Foi muito foda, pena que foi curto, vamos marcar mais uma vez aí. A história dela é muito louca, né? É, e é isso. Tchau, tchau.